Olá, eu sou Vitor Guimarães e junto com meu colega Felipe Aurélio e nossa orientadora Fabiana Salgado, desenvolvemos a pesquisa Investigação de Eventos Adversos Ocorridos em Hospital Público de Brasília. A segurança do paciente visa a redução ao mínimo aceitável do risco de dano desnecessário associado aos cuidados em saúde. Ela é um princípio básico e requisito para a qualidade do cuidado. Ela visa também minimizar os riscos associados à assistência à saúde, proveniente de tecnologias e produtos, relações humanas no serviço e falhas na comunicação com o paciente. Os eventos adversos é qualquer tipo de erro, engano, falha, incidente, acidente ou desvio que ocorra com o paciente. A quantidade de complicação de mortes evitáveis devido à falha de segurança do paciente é crescente. Os objetivos do nosso trabalho são investigar os eventos assistenciais ocorridos em Hospital Público de Brasília. Além disso, nossos objetivos também são caracterizar, investigar as causas, investigar as consequências sobre os pacientes, o perfil desses pacientes e as ações e intervenções realizadas pelo núcleo de segurança do paciente. Nossa metodologia foi um estudo transversal, retrospectivo e prospectivo, realizado em Hospital Público da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. A coleta compreendeu o período entre janeiro de 2018 e dezembro de 2019. Ela foi realizada através do Banco de Dados do Núcleo de Segurança do Paciente e busca ativa em prontuários eletrônicos. Os critérios de inclusão na pesquisa foram Pacientes de ambos os sexos sem discriminação de idade que tenham sido vítimas de eventos ou incidentes adversos do tipo assistenciais ocorridos no hospital. E os critérios de exclusão foram Os pacientes que não fazem parte das categorias assistenciais. As variáveis investigadas então foram O perfil dos pacientes vítimas desses eventos, os tipos, as causas, as consequências e intervenções efetuadas para esses eventos. Os eventos adversos do tipo assistenciais investigados foram Falhas nos processos clínicos, na identificação dos pacientes, na administração de dietas, nos laboratórios clínicos e patológicos, no cuidado e assistência do paciente durante procedimento cirúrgico, nas medicações e fluidos endovenosos, queimaduras, úlcera de pressão e queda do paciente. Essa pesquisa foi aprovada por esses comitês de éticas a seguir. Então os resultados que encontramos foram Que a amostra total dos eventos adversos encontrados no período investigado foram 543 E o número de pacientes que sofreram esses eventos foram 422 Isso dá uma média de 1,29 eventos por acidente Em relação ao sexo, o sexo masculino foi um pouco mais prevalente, com 53,32% do total de eventos Em relação à idade, a média ficou em 51,06 anos Em período de internação, a média foi de 53,2 dias Porém, teve um período de internação muito variável Por isso, o desvio padrão foi de 71,15 dias Os setores do hospital onde mais aconteceram esses eventos foram O setor de cirurgia geral, UTI, clínica médica masculina, maternidade e cuidados neonatais e o pronto-socorro Os eventos que mais aconteceram foram os cuidados e assistências do paciente Úlceras por pressão, processo clínico, infecção hospitalar e procedimentos cirúrgicos As causas, em sua grande maioria, com quase 82% do total, foram relacionadas a fatores humanos Em relação ao grau de dano, a grande maioria gerou nenhum dano ou um dano leve As intervenções realizadas pelo Núcleo de Segurança do Paciente foram Uma visita aos setores apurando os eventos ocorridos Entrevista dos funcionários envolvidos nesses eventos Investigação dos processos e problemas ocorridos Reorientação e adequação do manuseio dos processos falhos Ações de reciclagem e capacitação desses profissionais Então as conclusões foram que mais de 80% dos eventos aconteceram por conta de fatores humanos 78,63% dos eventos ocorreram em unidades de internação no hospital 56,63% dos eventos foram relacionados ao cuidado e assistência do paciente e úlceras de pressão O grau de dano mais prevalente foi o leve, com 46%, e 5,46% tiveram grave dano As intervenções incluíram readequação dos processos falhos, ações de reciclagem e capacitação dos profissionais Colaborar com a equipe de assistência com a comunidade científica e acadêmica Na discussão da necessidade de ampliar a divulgação da problemática exposta Seus riscos, morbidade, imortalidade, medidas de prevenção e orientação de modelos cada vez mais eficazes na resolução dos eventos adversos Que ainda necessitam ser implantados no país E essas foram as referências que a gente utilizou Obrigado